As restrições ao convívio social têm sido amplamente orientadas e divulgadas pelos órgãos públicos das três esferas de governo através de leis, decretos, instruções normativas, entre outros instrumentos reguladores, desde o princípio da expansão da Covid-19 no Brasil. Junto aos cuidados básicos de higiene, distanciamento e isolamento social recomendadas pelas autoridades de saúde, ganhou destaque a recomendação para o uso das máscaras artesanais ou caseiras em grande escala pela população, enquanto medida eficiente de refrear a disseminação do vírus. No caso especial da Bahia, preocupadas com as populações mais vulneráveis e carentes que não possuem condições de comprar ou fazer uma ou mais máscaras para utilização permanente ao sair do recomendado isolamento em casa, enquanto durar a crise, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, em parceria com a Secretaria de Planejamento, CEPLAN, e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SDE, reuniram esforços para, através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, abrir processo para habilitação de associações cooperativas, microempresas e empresas, instalados no Estado da Bahia para produção emergencial de máscaras artesanais a serem destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e funcionários públicos, com fins de promover a contenção do contágio do novo coronavírus. A Cotraf foi selecionada no edital especial de habilitação para confecção de máscaras artesanais. Esse é um edital da CAR. Hoje nós estamos trabalhando com mais de 60 costureiras, que em sua grande maioria são agricultoras familiares, que trabalham em grupos organizados, como vocês estão vendo, ou trabalham de forma individualizada. Na oportunidade, a família Cotraf e as costureiras gostariam de agradecer ao Wilson Dias, diretor-presidente da CAR, e também ao secretário da SDR, Josias Gomes, pela parceria entre o Governo do Estado, SDR, CAR e Cotraf, para o desenvolvimento desse trabalho tão importante nesse momento de crise. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade da saúde por estar fazendo parte desse projeto tão importante, neste momento tão difícil. agradecer também a Cotraf por nos dar, ter confiado a nós, essa missão de fabricar máscara artesanal. Aqui no nosso município de Vicente de Almeida, estamos construindo no nosso grupo 8 mil máscaras, e para contribuir com a população do nosso país. Queremos mais uma vez agradecer ao Governo do Estado da Bahia, através da SDR, que fortalece mais uma vez o cooperativismo, os grupos produtivos, a agricultura familiar no combate à pandemia. E assim, todos juntos, venceremos essa batalha. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto